Muito bom dia para você ligadinho no canal do YouTube Papo de Bola FC, a emoção do rádio na internet. Olha, hoje eu venho falar de um atacante juiz sorano que assinou com o Fluminense por cinco temporadas. Estou falando do atacante Gustavo Oliveira, de 16 anos, que ontem assinou o contrato com o Tricolor das Laranjeiras por cinco temporadas. É mais um talento de Xerém, a fábrica de Xerém, jogador de 16 anos. O atacante juiz sorano Gustavo Oliveira tem sido convocado para a Seleção Brasileira Sub-15, que vai disputar o campeonato sul-americano da categoria. Não teve o campeonato por causa do surto de Covid, mas ele tem sido convocado e o Gustavo Oliveira assinou por cinco anos com o Fluminense Tricolor das Laranjeiras. E olha a multa, a multa para tirar o Gustavo Oliveira, 70 milhões de euros, hein? É brincadeira? Não é mole não, 70 milhões de euros quem quiser chegar lá no Fluminense e tirar o Gustavo Oliveira. O Fluminense se baseia na Lei Pelé e também na FIFA para fazer contratos maiores com esses jogadores de 16 e 18 anos. E o Gustavo Oliveira, mais uma joia de Xerém lá do Fluminense, jogador juiz sorano, 16 anos. Desde os 10 anos, o Gustavo Oliveira está no Tricolor das Laranjeiras, ficou muito feliz com a assinatura de contrato. Primeiro contrato profissional do Gustavo Oliveira, assinou por cinco temporadas com o Fluminense e a multa recisória dele, 70 milhões de reais. Desejamos muito sucesso para o Gustavo Oliveira. Continue ligado aqui no canal do YouTube, Papo de Bola FC, a emoção do rádio na internet. A qualquer momento, mais informações. E além disso, segunda-feira volta o programa Prorrogação. Comigo, com o Nivaldo Pascoal, com o Chico Cícero e também com o José Carlos Rizzo. Um abraço a todos. Comigo, com o Nivaldo Pascoal, com o Nivaldo Pascoal.